Pessoal, estou em uma missão muito difícil agora. Essa missão é resolver problema de infiltração. Você tem problema na sua casa com infiltração das paredes? Então, dá uma olhada aqui. Pessoal, aqui tem um papel de parede. E desse outro lado de cá, nós temos um banheiro. E o banheiro foi reformado já há algum tempo. Mesmo assim, pessoal, não fizeram tratamento na parede do banheiro. A umidade está atravessando. Então, aqui eu vou ter que fazer um tipo de impermeabilização. Agora, aqui, olha aqui. Eu tenho uma umidade que ela vem, e essa umidade vem pelo meio da parede. Isso aqui é chamado de umidade ascendente, ou umidade por capilaridade. Então, toda essa parte aqui, ela está danificada. Olha aqui. Olha. Então, eu vou resolver esse problema. Se você tem esses problemas na sua casa, assista esse vídeo até o final. Porque eu vou mostrar como verdadeiramente solucionar o problema de forma correta. Uma vez feito o que eu vou passar para você, nunca mais você vai ter problema de infiltração na sua casa. É bem verdade que o trabalho não é simples. Mas detalhadamente quero passar para você e você vai conseguir resolver o problema. Aqui eu vou fazer um tipo de impermeabilização, que é a impermeabilização negativa. E aqui eu vou fazer a impermeabilização de rodapé. Então, são dois tipos de impermeabilização que eu quero trabalhar nesse quarto. Esse aqui é o quarto. Provavelmente, todo esse problema gera um problema de saúde. Porque aqui você pode ver que você tem fungos, bactéria. Você tem inúmeros problemas de saúde aqui. Então, isso é questão de saúde também. Então, olha. O cheiro é horrível por causa da umidade. Então, isso aqui judia da pessoa que dorme dentro desse ambiente. Então, nós vamos resolver isso aqui, pessoal. E vamos acompanhar. Só que antes eu quero pedir para você já inscrever-se aqui no canal. Deixar o sininho também acionado do lado aqui. E comentar. Mas assiste o vídeo e depois você faz isso. Se você gostar do vídeo, inscreva-se. Se você acha que eu mereço o like, deixa aquele like para a gente. E comenta aqui se achou do trabalho que nós estamos fazendo aqui. Beleza? Bora para o vídeo? A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar, né? E aí E aí E aí E aí E aí olha os problemas aqui pessoal, olha onde ele tá aqui ó, tudo molhado ó, esse aqui tá molhado pessoal ó, molhado, a gente vai ver também se não há o vazamento na parte hidráulica do outro lado, porque você chega, você pega a obra, você tem que, ó, tá molhado, provavelmente pode ser que às vezes tenha algum vazamento, então a gente vai remover esse reboco todo aqui ó, numa certa altura daqui pra baixo, nós vamos remover o reboco pra gente ver se há um problema ou não de umidade vindo da parte de tubulação, não tendo, então aí a gente vai fazer uma impermeabilização negativa, ou seja, a água vai vindo de lá do banheiro, pode atravessar a alvenaria, mas não vai atravessar o reboco, porque eu vou ter uma impermeabilização negativa desse lado, mas que tá bem feita ó, o cheiro horrível, né, a primeira cor que nós vamos fazer vai ser tirar o rodapé, olha pessoal, olha como tá bastante úmido, ó, muito úmido, deixa eu tirar os óculos aqui só pra... ó, tijolo ó, úmido, ó, e outra coisa também ó, ó, quando rebocar isso aqui ó, nem limparam o tijolo pessoal, ó, terra vermelha ainda ó, ou seja, choveu, a terra foi pro tijolo, rebocaram e nem limparam, ó, 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 ó o tanto de terra vermelha aqui ó, ó, a gente encontra cada coisa pessoal, quando a gente começa a fazer reforma, que é do arco da velha, meu, o negócio é de arrepiar os cabelos, porque infelizmente a gente não quer falar do profissional, mas os picaretas por aí ó, saem matando na frente, preço barato e tal, e aí os caras não tem certo cuidado, se você tá aprendendo, cara, aprende e faz da forma certa, meu, da forma correta, faz esse tipo de gambiarra não, igual aqui ó, rebocou por cima da, das terra vermelha, beirando aqui ó, tijolo, aí Josias, quanto que é um serviço desse aqui ó, pessoal, isso aqui é um serviço de dois dias, pra gente resolver, três pau e meio, três e quinhentos pra fazer, isso aqui de mão de obra, fora material, essas coisas tudo, então, se você não faz a impermeabilização quando é pra fazer, que era o começo, que ali você vai gastar em torno de 3% do valor de toda a obra, que com 3.500 fazia a impermeabilização de toda essa construção, agora vai gastar 105, 110% a mais, pra fazer a impermeabilização de um cômodo, então olha a diferença, é muito grande, então, vai construir, use produto bom, eu recomendo o Rebotec, porque eu uso o Rebotec, Josias, é caro pra caramba, mas você vai fazer uma única vez, eu não acho caro, por quê? Porque tem dado a solução pras minhas obras. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer o traço da massa que eu vou colocar ali no estanqueamento de rodapé. vamos colocar o traço 3x1, ó, 1, 2, 3, a cada 3 vai um de cimento. Nós vamos fazer, pessoal, a colocação do Rebotec, pela proporção, ó, 4,150. aí eu vou colocar mais três partes de areia e mais uma parte de cimento. Vamos lá, pessoal, ó, deu 8,3 kg, a cada 25 kg de cimento, vai 4 kg de Rebotec. Então, a cada 25 kg de Rebotec, vai 4 kg de Rebotec. Então, 8,3 kg por kg de cimento, vai 0,160, ou seja, 160 gramas. Então, vamos pegar aqui, ó, 0,16 vezes 8 e 300. Vai 1,328 kg, 1,4 kg de Rebotec aqui, ó. Olha aí, ó, esse é o produto Rebotec, é o hidrofugante, a base de nanotecnologia. Data de fabricação dele, 26 de novembro de 2021, e eu preciso colocar 1,4 kg. 475 gramas. Aí, ó, 1,4 kg. Pega a enxada, dá uma misturada, pra me pôr a mãe no meio. A gente colocou o Rebotec aqui, ó, não é muito, então não vamos bater na bitoneira. Primeiro, vamos misturar bem a areia com cimento e Rebotec. E aí, ó, vamos lá. O Rebotec, a medida que você vai... Mexendo, ele mistura, viu, pessoal? Tem muita gente que pergunta, como vai misturar o Rebotec se ele não... Não deixa a água penetrar. É que na medida que você vai misturando, ele vai... Ele vai abrindo os poros, a água vai entrando nele. Chega bem perto aqui, ó. Pessoal, olha aqui, ó. Úmido, ó. Não jogamos água ainda, ó. Tá vendo? Olha como que tá úmido isso aqui, ó. A umidade, ela tá subindo. Aqui a mesma coisa, ó. Ó. Toda essa parte aqui, ela tá úmida. Então, isso aqui subiu, ó. Pode ter o tijolo aqui que tá bem úmido. Então, agora, tem a coluna aqui, ó. A coluna, ela não é uma... Ela não transmite tanta umidade. Pode ver que a coluna, ela tá seca, ó. O que carrega mais umidade são os tijolos, que é o barro cerâmico. Então, agora, o pilar não é tanto o meu problema, não. Agora, o que a gente vai fazer aqui, ó. Você viu o traço que eu fiz? Eu coloquei uma tábua lá do lado de dentro, ó. Meus filhos, quantos centímetros precisa ser essa massa aqui? Dois centímetros, se você passar. Mas nós já vamos encher tudo isso aqui. O tijolo já tava meio podre. Depois a gente vai descascar um pouco aqui pra deixar o reboco. Então, essa primeira camada aqui, nós vamos passar ela com o rebotec. Aí, a massa de enchimento não precisa ter rebotec, viu, pessoal? E aí, a massa de enchimento não precisa ter rebotec. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Por que tem que ser uma massa dura? A gente precisa compactar ela para ela pegar por baixo aqui também. Para essa parede não ceder. Então essa massa ainda está um pouquinho meio mole. Agora aqui em diante a gente vai endurecer um pouco mais a massa. Para a gente bater ela bem dura mesmo. Bem compactada para o lado do lado ter uma tábua para ela não ceder. Porque se não ela tem uma quantidade grande de água, o que acontece? Quando ela secar, aí ela deixa um espaço entre a parede e o acabamento que eu fiz. E eu se não posso deixar. Então primeiro a gente reforçou isso aqui, depois a gente tira uma parte do reboco. Refaz esse reboco aqui e coloca o revestimento que tem aqui, que é o rodapé. Essa parte que nós estamos fazendo aqui não vai dar mais problema não. Pode ter certeza disso. O que a gente não pode deixar é nenhum espaço para a água subir. Nesse caso aqui a gente está revestindo o pilar por dentro. E vamos revestir esse pilar por fora também. Tá joia? Vamos lá dentro para nós ver como é que ficou. Pessoal, aqui por dentro eu coloquei uma tábua. Olha ali, agora já tem um impermeabilizante. Então o que a gente vai terminar de fazer, por massa aí pessoal. Além do estanqueamento, essa parte aqui nós vamos rebocar com o rebotec. E essa outra parte aqui ó, vai ser uma impermeabilização negativa. A umidade está vindo do banheiro, quando tomar banho, passa pelo piso, passa pelo reboco, porque não foi feita a impermeabilização positiva, que é a impermeabilização do outro lado. Então ela está atravessando. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma impermeabilização negativa. A umidade vai atravessar e vai chegar na massa que eu fiz e ela vai parar. Ah, essa umidade ela para. Então essa é a impermeabilização correta para resolver esses problemas. Então no próximo vídeo, aí eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Então, Josias, qual que é o traço? A cada 25 kg de cimento, você vai colocar 4 kg de rebotec. E para esse tipo de serviço que foi feito aqui no rodapé. Aqui também eu vou usar, para cada 25, 4 kg. Que aqui é uma impermeabilização negativa. Então veja bem que para fazer, aqui nós temos o que? 1, 2, 3, 4 metros. 4 metros aqui, eu colocando uma afiada de 2,5 cm mais ou menos, eu não gastaria nem 1 kg de rebotec aqui para fazer. Porque foi 1,4 kg. E olha o tanto de grossura de massa que eu estou colocando. Então se eu for fazer só uma camada de 2,5 cm, 3 cm e depois fazer o fechamento com outra massa, então o que eu preciso é impedir a água de subir para cima. Entendeu? Olha só, de subir para cima não, vai subir para baixo, né? É lógico que sobe para cima, Josias. Porque eu tenho que impedir a água de subir. Então esse meio eu impeço a água de subir. Para isso eu preciso dessa camada fina. Então o kg do rebotec para você usar, para resolver esse problema aqui, ele é o mais barato. O mais caro aqui é a mão de obra. Porque para fazer esse serviço todo aqui, do jeito que você está vendo aqui, com o rebotec, eu cobrei 3,5 paus para fazer isso aqui. E isso aqui eu devo fazer entre hoje e amanhã. No máximo eu estou entregando esse serviço aqui, já com o rodapé colocado no local de novo. Então o mais caro é a mão de obra. O produto em si não é caro, pessoal, para fazer esse tipo de serviço aqui. Por quê? Aqui com 4 metros eu gastei menos de 1 kg. Vamos imaginar aí, R$25 o kg do rebotec. De cimento eu vou até gastar praticamente menos ainda em cimento. Areia também. Então o mais caro sempre é a mão de obra na hora de fazer esse tipo de serviço. Se tivesse feito isso quando foi construído, não teria tido esse problema. Ok? O Adriano vai estar terminando lá. E no próximo vídeo, então, eu vou mostrar a gente rebocando, fazendo essa impermeabilização aqui. E acabando de dar os detalhes, colocando e entregando pronto. Então isso aí você vai ver no próximo vídeo. Eu volto a comentar um pouco sobre umidade. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.